Próximo meio-dia, uma da tarde, porque é bem complicado. É atípico, mas você está contando para a gente já há dias. Tempo seco, aquele sisteminha ali, então faz sentido essa temperatura alta. Mas ainda bem que tem uns 15 graus ali para conversar. Mas enquanto tiver o sistema de alta pressão, ditando o ritmo, Ana Luísa, calor. Tá certo, obrigada, Ana. Gente, a RJ está terminando aqui. Uma ótima noite. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.